Fazendo uma comparação, eu falando que apenas torres nunca lançam um modelo de duas torres que nem o NX8 para você ter o efeito do L e do R, o sinal estéreo. Aqui no caso da NHL, como vocês viram, eu faço simultaneamente o L e R. Nessa torre aqui, da JBL, isso aqui que é interessante, é um sistema mono, porém eu consigo fazer que nem lá, que é a ativa e a passiva, que também trabalha o mono, porém eu ligo o estéreo simultaneamente, eu não perco nada. Nessa aqui também eu tenho esse mesmo efeito. Estão percebendo aqui, nessa função aqui, left, esquerda, right, direita, ele vai tocar só os sons que saem da direita. E você tem estéreo, então ele faz aqui a função estéreo simultaneamente. Então você não perde nada do estéreo, que nem eu faço lá ligando o cabo na mesa. Então como vocês vão pegar um sistema da NHL, um ativo e passivo, para sair mais custo-benefício, faço essa ligação, acontece que nem aqui, não fica uma caixa mono, é mono, é tudo junto. É a mesma coisa que você pegar e ligar aqui junto, não vai ter o efeito sério. Porém você consegue ter simultaneamente o estéreo, o L e R. Então isso que é bacana da JBL. E também, uma das outras principais funções, como ela tem a saída alt aqui, o que acontece? Quando você ligar duas torres da JBL, o que você faz? Você quer ligar o L e R, você quer ter o efeito estéreo. Então você compra duas, aí você faz igual ao NX8. O NX8 era ativa e a passiva. Porém ele trabalhava em efeito L e R, estéreo, o NX8. Aqui você comprando duas, você consegue fazer. O que acontece? Eu tendo duas torres, uma aqui e outra aqui, então vai ser L e R, esquerda e direita. O que eu faço? Eu venho aqui, posiciono o left nessa aqui, aí dá a saída alt lá, dá a saída alt lá na outra caixa. A outra que vai estar aqui, por exemplo, eu venho e coloco na R. Então uma torre vai estar tocando L e a outra torre vai estar tocando R. Então você vai ter o efeito estéreo. Então é bacana, se você quer ter um sistema igual ao NX8, novo hoje, mesma proposta, gravão macio, torre, e você quer ter o efeito L e R em duas torres, compra duas partes expertas dessa aqui e você consegue fazer essa funcionalidade aqui. Aí como eu estou usando só uma, eu vou botar o estéreo simultâneo nela. Muito bacana essa ideia. Então não tem um segmento de duas torres que nem a NX8, mas você pode estar comprando. E como ela está num custo bem acessível, ela vai sair o mesmo preço que custava o NX8. O NX8 custava, quando lançamento, R$3.000. Essa aqui está R$1.500, compra duas dessas, dava o mesmo valor do NX8. E ainda você tem toda essa opção aí. Então muito bacana nessa parte aqui que a JBL fez para você poder querer usar o sistema estéreo num filme, que é botar uma caixa de cada lado, comprar duas e fazer essa funcionalidade. Muito bacana mesmo. A introdução do efeito estéreo, né? Então vocês vão perceber bem aqui, ó. Olha a diferença que vai mudar, ó. Percebe aqui, ó. Escuta agora, ó. O normal. Você não perde. É que nem eu liguei no sistema da NHL o estéreo simultâneo. Vocês viram que não está perdendo nada. Agora eu vou botar aqui, olha como é que vai tocar agora. Só o canal L. Olha só. Olha só. Simultâneo, ó. Perceberam? Tu liga o estéreo simultaneamente. Então você não perde nada da música. Assim como eu faço o sistema ativo e passivo da NHL. Você não perde e melhor você consegue concentrar mais potência ainda. Que nem aqui no caso das caixas juntas, você não vai ter essa diferença. Então se você tem o estéreo simultâneo ou não, não vai influenciar muito na diferença. Porque a música vai estar tocando todos a sua repercussão e instrumentos que tiver nela, né? 7-8-7-7-7-8. 4-4-4-4-6. 7-8-8-8-8-8. Sabe? E aí. 4-4-5. 6-8-8. 5-9. 10-1. 8-9. 9-9.